Atenção homens, 2019, toda quarta-feira, nós tínhamos um culto maravilhoso para nós homens aqui na tenda e fomos muito abençoados, mas em 2020 o Senhor reservou algo maior para nós. Agora, toda quarta-feira, às 18h30, nós estamos aqui no Espaço Kids para receber uma palavra de Deus direcionada para nós homens. Você que é homem, não pode perder. Te espero aqui toda quarta. Deus te abençoe. Tchau, tchau.